A gente fala sobre inovação, né, ou majoritariamente na empresa, e as pessoas acham que é só ferramenta, só aprender que uma ferramenta de inovação ia aplicar, vou ter resultado. Só que a ferramenta parte por diversos tipos de situação que você vai ter, a metodologia, e você quando se conhece, você começa a entender aonde fica melhor para você, aonde você vai atuar como inovador, você vai atuar indo a campo para poder conversar com pessoas, você vai trabalhar internamente fazendo as análises, você vai ser o cara investigativo que vai ficar ali fazendo um cliente oculto, então quanto mais você entende a sua personalidade, você também traz um depara para como que você trabalha no dia a dia. Eu lá atrás, eu acho que eu nunca contei isso para quem está aqui, acho que nem a Beralda sabe, eu lá no início, quando eu estava na escola, eu pensei em fazer biomedicina, e o que me fez desistir de biomedicina foi uma vez que eu passei por um laboratório de pessoas que trabalhavam com biomedicina, e eu vi aquelas pessoas de jaleco branco em silêncio olhando o microscópio, eu pensei, gente, eu não consigo me imaginar vivendo o resto da minha vida num lugar fechado de branco, olhando para o microscópio, não era a minha, não é o meu perfil.